Bebe na boca A moda agora é, é namorar pelado Bebe na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Enxoga a mão pra cima, bate na palma da mão E mexendo o seu corpo, vai descendo até o chão Enxoga a mão pra cima, bate na palma da mão E mexendo o seu corpo, vai descendo até o chão Agora quero ver, quero ver você pular, pular Agora quero ver, quero ver no MC Agora quero ver, quero ver você dançar Agora quero ver, quero ver você beijar E aí Beijo na boca É coisa do passado, a moda agora é, é namorar pelado Beijo na boca É coisa do passado, a moda agora é, é namorar pelado Enxoga a mão pra cima, bate na palma da mão E mexendo o seu corpo, vai descendo até o chão Enxoga a mão pra cima, bate na palma da mão E mexendo o seu corpo, vai descendo até o chão Agora quero ver, quero ver você pular, pular Agora quero ver, quero ver no MC Agora quero ver, quero ver você dançar Agora quero ver, quero ver você beijar É coisa do passado, a moda agora é, é namorar pelado E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho